Hoje é domingo, rapaz. Hoje é domingo. Vamos dormir mais um pouquinho? Tá longe. Tá longe. Você é maravilhoso, sabia? Olha a minha sorrisa. Nossa, que sério. Ó, agora é sete horas. Esse negócio que os outros falam aqui é pra gente continuar dormindo, que ele volta a dormir. Não dá certo. Isso com nós não funciona. Não. Tchau. Tchau, Bela. Tchau, papai. Tchau. Tchau. Vou pro shopping. Tchau. 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 Ai, papai foi embora. Ah! Papai foi embora, não, velho. Vou pro shopping. Quer ir pro shopping com o papai? Ai, gente, esse negócio aí que... Nossa, tá muito sério. Pra gente voltar a dormir, que eles dormem, isso não funciona não, né, Bela? Não, não funciona. Aqui em casa não funciona. Isso não funciona não, ó. E vai embora. E vai embora. E vai. Tchau, tá muito sério. Obrigado.